Fala galera, todos bem? Você tá bem? E você no Chumafileira, tá bem? Tá bem? Que bom, então vamos começar. Um peito de atacante, é o tipo, realmente, do trabalho dos jogadores e do esforço que eles fizeram. Tudo bem, ele está pegando o certo passo agora, quando ele corta a volta. Gol! Ele corta a volta, procura para um time-mate. E ele corta a volta, tem muita confiança de atacante. E ele colocou o gol, por que longa ele tem? Um ou dois minutos? Não sei se, mas ele marcou sua aparência aqui com um bom gol. Ele corta bem longe do gol. E ele corta! Ele corta! É o substituto que deram aqui. Decidiu de tomar um corte de cor, esse time. É um bom cross. O que um header! E o que um gol! Muito bom header, ótima técnica, um gol. Ele sempre está no movimento, esse lad. E nós sabemos... O que é um oportunidade, se ele escolhe o certo man. Ele vai cortar o seu lock. E eles ganham, e eles abençam a escolha aqui. Olha o golfeira no olho. Agora a possibilidade para um cross. E aqui é o shot. E aí, o golfeira no olhando. A bola dele se aproximou. E o golfeira no olho. E o golfeira no olho. E ele perdeu o lado do golfeira. E o golfeira no olho. E o golfeira no olho. Ele passa nete o golfeira. E o golfeira no olho. Aqui é o Edwards Agora o shot Foi uma verdadeira oportunidade Mas pode ser um momento clígado De um ponto de vista defensivo Aqui eles vêm de novo tentando voltar para o jogo Aqui é o shot Ele tentou colocar o jogo Can level it up now The shot's hit the post He's given the free kick Vargas Well saved by the goalkeeper At full stretch Teammates are right In on the goalkeeper And they've scored And the first goal Will be such a boost Perfect And there it is The goal Oh that was schoolboy stuff Having just Great penalty Now this is an interesting attack Gonna try his luck It's in Fine moment for them They've got a firmer grip On the game now They're two ahead And the added tuck Goes for it Rashton Gonna try his luck Looking good this move Shot's on here Guiding it through Finish it off Can he pick somebody out With his pullback He's hit the post And he Well that could be The insurance goal here That little bit of daylight That they were after Belly alley Lukaku Rashford Terrific Going in for goal Shot's on here They've become past masters Pass treaded through Hit the post Shot's on here Right from the kickoff They look like scoring They have now Sharp For the off To level it up now Oh that's what we've come to see That's a brilliant goal Well they've taken the low route here And they've got themselves a goal Well out of the keeper's reach Well good Folland That goal has put them in the lead And is that going to change their attitude? Teammates arriving for the cutback here He's reached it And turned it aside Moving forward With some danger to the opposition Now they're here Vargas And there it is The goal He's kept his shot down And he's got a goal to show for it Well he's not far out But you've got to be Going to goal And a goal And a goal And they've taken the lead through it Good penalty For the track Ooh Going to ton Well paid I believe